Bem-vindos a mais um KPM News Quem não é subscrito ao canal antes de nós passarmos pela notícia Não se esqueçam, subscrevam o canal, comentem e deixem um like E ativem o sininho para darem sempre a par do que é que o canal vai trazer para vocês Nesta feita nós vamos falar da notícia que era quando a Sony decidiu retirar Stores da Playstation 3 Da PS Vita, da PSP e foi um erro da malta porque já não existe Stores da PSP já há algum tempo Isso já foi retirado há bastante tempo mesmo Quem tem PSP e sabe, quem conectar online, que vocês podem transferir todos os jogos da PSP Basta irem à cena da vossa conta onde é que diz transferências na própria console E vocês conseguem transferir todo o conteúdo, era supostamente assim que ia acontecer A cena é que infelizmente não vai ser a Stores, vai continuar e não vai ser retirada do ar Porque também acho um bocado cedo demais, principalmente da Playstation 3 ainda vendo alguns jogos online digitais E a PS Vita que ainda há umas produtoras a produzir jogos, acho que aí era um erro da Sony Nós os gamers conseguimos contornar isso, como a Sony voltou atrás foi a mesma coisa quando a Microsoft quis aumentar o Xbox Live Gold E então nós conseguimos com que a Microsoft recuasse Atenção, nós vamos na mesma continuar a ter acesso ao conteúdo, caso vocês não saibam disso ou não tenham reparado Nós vamos continuar a ter acesso ao conteúdo, mesmo que a Stores fossem abaixo Já não estava ativo há algum tempo E pronto, foi um erro que houve aí nas notícias e etc O que ia acontecer é que os jogos da PSP que estavam na Vita ou na PS3 Para nós fazermos compras É que já não dava, ok pessoal? Porque a única maneira que vocês tinham de comprar jogos da PSP digitais Ou era na PS Vita ou era na PS3 ou compravas na Store do PC E aí depois conseguias fazer download na tua própria console, ok malta? Pronto, já era assim desta maneira Outra coisa que uma pessoa tem que se mentalizar Opa, que a Stores de qualquer momento vão ir à vida As consoles da PSP já não existia Então no caso da Vita, o que é que acontecia? As notícias que foram dizer A Store da PSP ia acabar e etc Não é a Store da PSP que vai acabar É a compra dos jogos na PS3 e na Vita E no PC É que iam acabar Neste caso não se podia comprar mais jogos da PSP E mais lado nenhum Era como nós fazíamos Neste caso eu queria comprar jogos para PSP Comprava na Vita digitais Ou comprava na PS3 Ou comprava na Store do PC E sim depois ia às transferências da PSP E conseguia baixar os jogos Outra coisa É uma coisa que eu queria falar já há algum tempo Também vem aí notícias à tona Sobre a pilha que a PS3 tem E a PS4 e não só O pessoal é a pilha Está preocupado com a pilha Opa, a pilha dura mais de 20 anos É como os PCs, os boardes PC Os PCs desde 1990 é qualquer coisa Que ainda estão a funcionar nas boards A cena é que a pilha só é usada Em caso que ninguém tenha a consola ligada Como é que eu vou explicar Na tomada Se não tiveres a consola ligada na tomada durante anos A pilha vai gastar no clock E neste caso se tiveres ligada a eletricidade Não vai gastar no clock Portanto pode ir para o caneco Sabemos os contornos Que da pilha Acontecer isso Neste caso Perdemos algumas funcionalidades Mas é fácil Vocês basta substituírem a pilha Que é que o meu PC é muito simples E meter em uma pilha nova E depois quando virem logar com a vossa conta Ela atualiza a data E a partir daí já podem fazer outra vez tudo de novo Os servidores Vocês não se preocupem Que os servidores da PSCN Em si Não vão abaixo Porque são os mesmos Vocês tem que logar com a conta Que vocês tem Na PS5 Na PS4 E na PS3 É a mesma conta Os servidores são os mesmos Enquanto a Playstation Tiver a PS5 no ar Vocês podem sempre logar com a PS3 Por isso vai sucomunizar tudo direitinho A cena dos troféus E etc por aí a fora Vocês não se precisam preocupar Isso era no caso Dos servidores da Playstation Que fossem completamente todos para trabalhar No canal E neste caso PC e etc E nas apps do telemóvel Em que uma pessoa Entra com a própria conta Que está vinculado com a conta E o pessoal esquece disso Ok pessoal Pior é a Microsoft Caso tu não tenhas internet Não consegues fazer nada E aquilo fica um pizza de papéis É que nem jogos físicos Podes jogar Nem ver filmes E o caso da Xbox Não é pior Caso não hajam servidores Vocês se forem formatar a consola Vocês ao iniciar Têm que ligar online E não podem fazer nada Por isso é Eu estou mais preocupado Que do lado da Microsoft Caso ela deixe as consoles E não conseguimos fazer Depois mesmo nada Servidores do momento por ar Do que a própria pilha Da Playstation Que dura mais de 20 anos Se tiverem uma consola Da Playstation 3 Que dura mais de 20 anos Falem comigo Porque eu acho que ela Nunca vai durar tanto tempo Ok pessoal Sem substituir material nela Seja o Blu-ray Que vai por Deia varias Ou seja por enquecimento Ou seja por mau uso Seja o que fosse Se nós não tivermos cuidado Está bem que durar bastante tempo Mas opa O que é que uma pessoa pode fazer? Também jogos digitais Já que eu digo Quem compra Está em risco de perder os jogos digitais Seja em que plataforma for Já foi mais que debatido isso Em várias podcasts e não só E eu prefiro físico Simplesmente porque É um formato Em que uma pessoa tem o disco físico E pode jogar Eu sei que também hoje em dia Temos atualizações For Stay One Temos escenas Para ligar os servidores Temos jogos que é É preciso estar a ligar os servidores Para nós podermos jogar E etc. Mas foi a evolução Que eles decidiram tomar Não vamos ser nós Não vou ser eu que vou conseguir Sozinho Contornar isso Opa São decisões E quem arrisca a ser gamer E quem se arrisca Nos videojogos Sabe que isto acontece Em muitos jogos E etc. Opa Sei que nós devemos salvar A libraria de jogos De várias plataformas Mas o que é que uma pessoa Vai fazer Nós temos é que Se formos para fazer alguma coisa Unirmos todos E não comprar esse tipo de jogos E mostrar às empresas Que nós queremos o formato físico E queremos em vez de digital Mas o que nós estamos a ver É que cada vez o formato digital Está cada vez a aumentar E etc. A duas ou uma Deixámos de jogar E dedicámos ao outro hobby Não é? Mas devíamos preservar Não só o gaming Devemos preservar A história do gaming E acho que as empresas Estão a seguir um bocado Um caminho um bocado Errado Em certas expectativas Eu sei que a Microsoft Está com uma retrocompatibilidade E etc. Por aí fora Mas se também tiver Com os servidores online Não podes jogar jogos Retrocompatíveis Nenhum Caso não saiba A vida é essa Se estivés fora Offline Já não jogas nada Por isso A questão é Por um lado Temos uma empresa Que quer preservar A história Da própria consola Com todas as épocas dela E depois no outro lado Temos a cena Que é da pilha Que não acho que é tão grave Que isso dá para contornar Principalmente quem conseguir Fazer gel break A Playstation Que dá A PS3 E a PS4 Conseguem contornar Muito bem isso Caso das consoles da Microsoft Nenhuma consegue fazer isso Por isso Ok pessoal Caso deste caso A partida da Xbox One Para cima Ok pessoal Daqui é tudo Capa Games Office Espero que vocês gostem A minha opinião Que eu estou a dizer formalizada Sobre este assunto Mas acho que é um bocado Debatido Quero saber as vossas opiniões A minha opinião formal Não A minha opinião Não é opinião sábia Como é que quer dizer A minha opinião Com vocês aí Com os comentários É que tenho que deixar A vossa opinião O que é que vocês acham Que isto nos vai reservar No futuro E o que nos espera Ok pessoal Daqui é tudo Fui Manel e até a próxima E aí E aí E aí Tchau